...mais de Juvim Filho, amanhã diretamente do set com o Bruno em Caraguá, um abraço a todos. Um abraço, Juliano Chivim, de meu lado, com o Aurélio Ramos na Arena Joivim, hoje acompanha do treinamento e também as entrevistas. Se retornaram o Buti, está certo? O Adilson Batista, na certa? O gasto do Rafael Donato. Era uma vez que sim. Aliás, o Buti deveria ter jogado contra o Internacional, na minha visão. Ele não saiu do time por deficiência técnica. Faz aquele negócio, cara treinador, treinador é fogo, né? Treinador, cara treinador, pensa de um jeito, você não sabe que... É complicado. Eu teria mantido o Buti porque ele não saiu por deficiência técnica, procurou suspensão. E ele vinha jogando bem. O Buti pode ser contestado aí, pode não ser aí a unânime, a preferência, a opção, não é mesmo, né? Mas ele não vinha comprometendo. Pelo contrário, ele vinha jogando direitinho, vinha jogando bem. Então ele tinha que voltar ao time. Aí, voltou no segundo tempo, né? Voltou no segundo tempo, Adilson viu que errou, né? E agora, eu creio que ele deve jogar esse jogo, sim. Porque a ponta também tem um ataque insinuante, rápido. E ele é um jogador mais rápido que o Rafael Donato, né? Então, acho que é acertado aí o retorno do Lúcio Altino Ritual. As últimas participações aqui no WhatsApp da Rádio Clube, que é o 8810-0674. O César Sampaio, que é desde dezembro, para conseguir os jogadores qualificados, a opinião do Carlos, do bairro Glória. O Edson Andrade, Vila Nova. Boa noite, sustrutivo. Boa noite, ouvintes. Temos medo de recorrer essa série A. O fato de nunca termos jogado essa configuração de 20 times que foram escorrendo, realmente, faz toda a diferença. Estaríamos com o serviço.